Música Há tempos que não matei-o Juntito ao sol da manhã Olhando pras labaredas Nas achas de Tarumã Nem lembro mais o meu rancho Tapado de pico-mã Despertando na lonjura Com o grito do Tarum Há tempos não sou eu mesmo Nem sei a culpa de quem Se é do tempo ou do progresso Nesse eterno vai e vem Ou se é coisa do destino E este nem culpas tem Eu ter deixado o meu pago E entrado naquele trem Música Maldita ancestradeira Que um dia me foi pialar Me fazendo peregrino Ausente do meu lugar Hoje cativo, povoeiro Sem netos para embalar Canto num pinho emprestado Minhas razões pra ficar Pena o tempo Ter roubado A minha antiga porteira Trem fantasma na estação Traz a morte na soleira Mas restou no coração Esta ânsia de voltar Sorvendo goles de ausências Distante do meu lugar Música Há tempos não sou eu mesmo Nem sei a culpa de quem Se é do tempo ou do progresso Nesse eterno vai e vem Ou se é coisa do destino E este nem culpas tem Eu ter deixado o meu pago E entrado naquele trem Música Música